Olá gente, tudo bem? Vamos aprender a fazer mais um bordado de vagonite em fita de cetim. Bem simples, tá? Ela é bem simples e ok? Pode ser usada e pode ser bordada numa faixa para uma toalha, pano de prato, aonde vocês acharem que cabe, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho um pedaço de tecido que é só para eu fazer essa amostra, tá? Aí eu pegar, vou dobrar aqui ao meio, tá? Deixa eu ver esse pedacinho de tecido aqui, quanto que tem, ó. Ó gente, ele tem 20 centímetros, ó, 20 de comprimento e 17 de altura para fazer essa amostra, tá? Só para fazer essa amostra. Então, dobramos ao meio aqui, marca, volta aqui novamente, dobra o outro meio, a outra metade, tá? Ele vai ficar marcado assim. Eu vou pegar um alfinete, vou colocar bem aqui no meio, ó, ó, tá? Para a gente não se perder. Mas não há necessidade, porque já está marcado, mas para eu ensinar, eu faço assim. E aqui, ó, na metade, tá vendo? Eu vou contar para cima da metade, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto, na sexta carreira, pega seis pontos, ó, três, tá? Quatro, cinco, seis. Ele é bem simples, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer, quero ver se eu faço na primeira parte, tá? Peguei seis pontos, agora eu vou descer aqui na diagonal, fazendo cinco voltinhas, tá? Vai vir até aqui, aonde está a ponta do alfinete, ó, tá bom? Vou deixar o alfinete aqui, para vocês verem. Ó, uma voltinha. Duas voltinhas, eu vou colocar um alfinete aqui, porque é um tecido muito pequeno. Três voltinhas, quatro voltinhas. Na quinta voltinha, eu vou tirar o alfinete, ó, tá aqui, tá vendo? Ela aqui, ó. Eu vou colocar só, vou pegar, tem um ponto, eu vou pegar só a metade, aqui o ponto, ó. Aí eu vou pegar só a metade do ponto, ok? Agora, vai subir aqui, ó, pulando esse ponto, pegando o próximo, só a metade. Ó, agora aqui eu vou pegar três pontos aqui, ó, na diagonal, ó. Um, dois, três, tá? Ó, pego um. Dois. E três. Agora aqui eu vou subir aqui reto, ó. Vou pular esse ponto e pegar esse próximo, ó. Tá? Aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, ó, vou pular. Um, dois. No terceiro, eu vou pegar aqui, ó, só até um ponto, ó, tá vendo? Vou pegar só a metade, tá? Do ponto. Isso. Só a metade. Vou subir aqui, ó. Esses pontos, ele vai ser pego assim, ó, na diagonal, ó. Bem na diagonal, ó. Se vocês quiserem contar, conta, tá? Um, dois, três, quatro. Aí eu vou descer aqui, ó, vou cortar um, dois. Vou pegar só a metade. Ok? Agora eu vou subir aqui, ó, contando. Um, dois. No terceiro, ó, pego um ponto. Ok? Agora, aqui tem um ponto, eu vou pegar só a metade. Tá? Ó, aqui. Aí, eu vou subir aqui, ó, pulo esse ponto, pego o próximo. Ó. Ok? Vou descer aqui, ó, vou pegar a metade do ponto que ficou aqui. Tá? Ó. Peguei a metade do ponto. Vou aqui do ladinho, ó, pega esse ponto aqui. Desce aqui, ó. Pega a metade que ficou. Vamos subir aqui. Pegando, ó. Pode, você pode fazer assim, ó. Contar aqui, ó. Um no segundo. Ou então, pega a direção desse aqui, ó. Tá, ó. Desce aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. Pra vocês aprenderem, pra quem não sabe aprender, ó. Um, dois. Pode ver que vai ficar aqui, ó. Na direção desse aqui, ó. Tá? Agora, vamos fechar a folha. Aqui. Ok? Ó. Vamos subir aqui, ó. Novamente. Aqui, ó. Pega esse ponto aqui. Contando aqui, ó. Pode fazer assim, ó. Ó. Vai contar aqui, ó. Um, dois, no terceiro. Tá? Quando aprende, aí não precisa mais nem tá contando. Já sabe mais ou menos onde vai colocar. Ó, que linda a folha. Agora, não sei se essa fita vai dar, viu, gente. Tem que dar, né? Eu não gosto de nada pequeno. Fita pequena, eu não gosto. Nada assim de vagonite, de ponto de cruz. Tudo que eu vou bordar. Tudo eu gosto da fita, é... É, se é três vezes, eu coloco três vezes e meia. Se a linha também é três vezes, eu coloco três vezes e meia. Entendeu? Aqui eu vou pegar três pontos. Aqui eu vou fechar. Não gosto de trabalhar com a conta, não. Gosto tudo mais... O tecido maior, a fita maior. Que aí não tem problema nenhum. Eu vou subir aqui, ó. Quatro voltinhas... Cinco voltinhas. Ó, quatro. Na quinta eu vou sair fora, tá? Ah, eu esqueci de dar a metragem. A metragem é três vezes pra fazer essa amostra, tá? Nesse tamanho, nessa metragem. É três vezes e quatro dedos. Ó, sai aqui, ó, pegando a mesma quantidade de ponto que... Olha só. Pronto. Começou com seis, termina com seis. Agora, eu vou virar o trabalho, tá? Ó, só fazer isso, ó. Ó. Tá bom? Vou colocar aqui um fiozante. Gente, tem necessidade de colocar que o tecido é muito pequeno. Ó. Vou medir aqui pra vocês verem. Tá? Ó. Uma vez, ó. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E... Quatro dedos, ó. Tá? Nessa metragem. Só pra fazer essa amostra. Tá? 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 Agora, aqui, ó. A gente vai contar. Uma. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deixa eu ver se é onze, gente. Espera lá. Eu confiro, viu? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, pega quatro pontos. Quatro. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na décima, tá? Na décima. Ó. Um. Não conta esse, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu errar, eu volto atrás e desmancho. Quatro, cinco, seis. Aqui, eu vou descer aqui as cinco voltinhas, ó. Uma. É, não tem jeito. Tem que colocar alfinete, que tá na mesa. Quando tá na mão, ainda vai. Assim, no alto, dá pra fazer. Ó. Duas voltinhas. Três voltinhas. Tá? Quatro voltinhas. Na quinta voltinha, ó, vai pegar aqui, ó. Tá? No pezinho da pétala, porém, só a metade, ó. Aqui. Tá? Então, daqui, gente, vocês vão contar, ó. Não conta esse. É aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloca a agulha e começa a trabalhar. E vamos subir aqui, ó. Fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula esse ponto aqui, pega o próximo, só a metade. E vamos pegar aqui, três pontos. Dois. Dois. Três. Tá vendo? Agora, vamos subir aqui, ó. Pulando um ponto, pegando o próximo. Desce aqui, contando um, dois, três. No terceiro, pega só a metade. Vamos subir aqui, ó. Contando um, dois, três, quatro. Vai descer, contando um. No segundo, só a metade. E aqui, vai, tá vendo aqui, ó. Você vai contar aqui, ó. Um, dois. No terceiro. Aqui do ladinho, ó. Pega só a metade do ponto. Aqui. Sobe aqui, ó. Pulando esse ponto, pegando o próximo. Aqui, ó. Desce, pega o ponto, a metade do ponto que ficou. Vem aqui do ladinho, pega o próximo ponto. Ó. Vai vir aqui, ó. Pra fechar. Pegando a metade do ponto que ficou. Sobe novamente. Tá vendo? Ó. Vamos contar aqui, ó. Pula um. Pega o próximo. Vamos fechar a folha aqui, ó. Vai vir aqui, pegar a metade do ponto que ficou. Ó. Vamos subir. Vai contar aqui, ó. Um, dois. No terceiro. Tá? Ficou enrolada. Não pode. Agora, olha só. Por quê? Tá bom? Aí. Agora, vamos descer aqui. Ó. Pula um ponto aqui, pega o próximo. Ó. 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 Eita. Aqui. Ó. Esse ponto é esse aqui, ó. Tá? Agora, vamos pegar esses pontos aqui. Ó. Um ponto. Dois pontos. No terceiro ponto. Pega aqui. Pra poder fechar. Vamos descer aqui também, ó. Pegar a outra metade aqui, ó. Pra fechar. E aqui, a gente vai subir as cinco voltinhas, ó. Um ponto. Que faz uma voltinha. Aqui, duas voltinhas. Três voltinhas. Opa. Pra mim, essa fita tá curta ainda. Mas, é a metragem certa, tá? Quatro. Na quinta, vai sair fora, tá? Pegar seis pontos. Sempre que vocês começarem, a quantidade aqui que começou, tem que terminar, tá? Três, quatro, cinco, seis. Qualquer coisa, se um ficar menor do que um, dá cinco, outro dá seis. Coloca igual, depois. Então, a fita tá na metragem certa, tá, gente? Agora, eu vou virar o trabalho. Vou fazer o outro lado. Assiste até o final, tá? Ó. Pronto. Vou fazer esse aqui. É a mesma metragem, tá bom? Ó. Eu vou colocar aqui. É a mesma metragem, ó. Um. Deixa eu ver esse aqui. Uma. Duas. Vou medir aqui. Uma. Duas. Duas. Três. Olha, gente. Eu colocaria a mesma metragem. Mas, como aqui tem 17, aqui tem 20. Então, essa de 20, vocês colocam a mesma metragem. Três vezes e quatro dedos. Tanto faz essa, como essa. Agora, essa aqui, eu vou diminuir os quatro dedos, tá? Porque aqui só tem 17 centímetros. Eu vou deixar um dedinho de cada lado. Uma vez. Ó. Duas vezes. E três vezes. Então, já vou cortar as duas já. De três vezes, tá? Tá bom? Deixa aqui. E vamos... Acho que eu vou fazer a segunda parte, viu, gente? Aqui foi a primeira. Eu vou fazer a segunda. Pra eu ensinar devagar. Porque se eu for fazer a segunda parte aqui, eu vou ter que ensinar mais rápido. E aí, eu acho que não vão entender, tá? Mas a fita já corta aí. É três vezes, tá? Corta aí. Três vezes. Então, vamos... Aqui foi a primeira parte. Eu vou voltar com a segunda parte e a finalização, tá? É pequenininha. Mas, pra ensinar, demora.